E o Dani foi ir com a Regina ao supermercado, fazer umas compras para vir para a praia, e de repente, pá, sabes como é que são as mulheres? Vêm-se no shopping, nas compras e perdem-se. E estava o Dani à procura da Regina e tal, onde é que ela se meteu, onde é que ela se meteu, e vem o Tony contra o Dani. E diz o Dani, então pá, vês contra mim? E diz o Dani, pá, desculpa, sabes, estou aqui à procura da minha mulher. E diz o Dani, também eu estou à procura da minha, também viemos as compras, ela perdeu-se. E diz o Dani, pá, pois estás a ver, eu ando à procura da minha mulher, e tu andas à procura da tua, se calhar eu já vi a tua, e tu já viste a minha, andamos aqui, como é que é a tua mulher, Dani? E tu disseste, olha, a minha mulher é assim, é bonita, é jeitosa e tal, e a tua, como é que é? E diz o Dani, caga na minha caminha, agora vamos procurar a tua. E o rapaz, que ia pela primeira vez, ter com a namorada, ia sair com a namorada, a namorada virou assim, sabe, aqui é a minha casa, estou aqui à tua espera, e ele pensou, ui, ela se me está a convidar para ir à casa dela, é porque não está ninguém, vai ser uma noite, e então o que é que ele faz? Ele chega à farmácia e diz, olha, lhe-me uma caixinha de preservativo, que eu hoje vou ter uma noite espetacular com a minha namorada, e o farmacêutico, ele vai a sair, volta para trás, e diz ao farmacêutico, olha, se calhar é melhor dar-me um tubinho de lubrificante, que é para me facilitar a vida, e o farmacêutico, tal, e ele vai a sair e pensa, para aí, e se ela não tem, e se ela tem uma irmã boa, se calhar a irmã é bem jeitosa, volta para trás, olha, lhe-me outra caixa de preservativos, não vai às vezes a miúda que eu vou ter, tenho uma irmã boa, e se tiver a irmã, vai ela, vai a irmã, vai tudo, e o farmacêutico, toma, e ele vai a sair, pensou, para aí, para aí, para aí, para aí, volta para trás, olha, eu estou-me a lembrar que a minha namorada só tem 18 anos, a mãe dela, apesar de ter 40, é bem boa, portanto, se calhar, vai a mãe, vai a filha e vai a irmã, olha, bota para aí, tudo que tiver, olha, preservativos, e lubrificado, tudo que tiver, e o gajo faz um minho brulho, olha, aquilo parecia aquelas cenas do Natal, que leva aqueles cabazos do Natal, era o cabazos do Natal, para aí, vai, que aquilo tudo, lá foi ele, chegou a casa da namorada, aí, entrei, vamos jantar, estão cá os meus pais, e ele pensou, estão os pais, já não vai dar nada, mas estão os pais, pronto, e ele senta-se à mesa, come, bebe, jantar todo caladinho, e a namorada achou estranho, ao fim da noite, a namorada chegou à beira dele, e disse assim, olha, estava-se a jantar todo ao lado do meu paizinho, que ela disse, eu não sabia, que tu eras tão tímido, e disse ele, pois, eu também não sabia, que o teu pai era um farmacêutico, que ela disse, eu não sabia, 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 Obrigado.